Existe no Arizona Entrou na luta Uma garota chamada Bimbau Num traje legal de vaqueiro Me fez um tiro teio sensacional Os bandidos viram a gangue Diminuindo de repente Quem ainda tinha vida Desapareceu da frente É o vaqueiro herói No gatilho é o tal Mas falou que a vitória Desta vez foi de Bimbau Bimbau é heroína E no gatilho é fenomenal É hoje o nome mais falado No Arizona é Bimbau 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 Quem ainda tinha vida Desapareceu de repente Desapareceu da frente Desapareceu da frente Desapareceu da frente É o vaqueiro herói E no gatilho é fenomenal E no gatilho é fenomenal É hoje o nome mais falado No Arizona é Bimbau 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 Obrigado.